Oi pessoal, eu vim aqui contar pra vocês uma experiência que eu tive hoje, eu não ia fazer esse vídeo, até mesmo porque eu nunca vi vídeos assim, só que aí eu postei no meu snap hoje, meu dia, e alguém falou assim, ai faz um vídeo. Eu não podia fazer um vlog, e eu estou falando assim baixinho, porque já está tarde, o pessoal do condomínio está dormindo, e depois eles vão achar que eu sou maluca. Então, hoje eu passei a tarde fazendo exames no otorrino, então eu vou contar a experiência pra vocês que eu tive na visita médica que eu tive no otorrino. Então, pode ser comum, mas não foi nada comum, e primeiro, antes de contar como foi no otorrino, eu vou contar pra vocês porque que eu tive que ir no otorrino. Foi o seguinte, uns 3, 4 meses atrás, quase 5, 6 meses atrás, eu dei tendo tonturas, vertigens e algumas outras coisas, e aí eu já fui em alguns médicos, eu já fui no endocrino, já fui na cardiologista, já fiz exames de sangue e deu tudo normal, então não tinha nada, nem sangue, coração, nada, estava tudo ok. Mas aí, quando a gente está com um tipo de tontura, a gente tem que ir no otorrino, porque segundo a lei me explicou, todo tipo de vertigem e tontura se trata do labirinto, que é uma parte do nosso ouvido, e ele que cuida disso, então eu tinha que investigar esses sintomas lá. E foi assim que eu fiz. Eu estou em Juazeiro, então eu não conheço muitas pessoas, e eu pesquisei esse médico na internet, e tinha muitas referências positivas dele. O nome dele é doutor Juvencio, com ele ele tem uma clínica, eu não sei dizer direito o endereço, mas ele é muito conhecido aqui em Juazeiro. E por conta disso, eu acabei de fazer uma consulta lá, essa consulta demorou em torno de uma hora, mas foi uma consulta muito boa, sentia muita gente esperando para consultar com ele, acho que ele é um médico muito bom de referência, e eu me senti muito bem acolhida assim, porque já tinha muito tempo que eu ficava pesquisando médicos e médicos e médicos, e eu não conseguia achar qual a origem do meu problema, essa tontura estranha e tal. E aí, nele, ele deu luz para outras coisas, assim, conversou sobre até a falta de vitamina D que eu estava tendo, a questão do filtro solar, que no caso saiu o ultrastunto e tal. E aí, depois ele pediu, ele marcou alguns exames para eu fazer, e esses exames eu teria que fazer, e tem algumas coisas que eu tenho que fazer, tipo jejum, alguma coisa assim, e eu não podia fazer no dia que eu fiz a consulta. Aí eu viajei, 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 depois que eu voltei, aí eu consegui marcar, e aí, na verdade, não tinha conseguido marcar, ia só marcar para outra semana, mas como tinha um tempo da minha consulta, a moça conseguiu marcar para mim à tarde, e aí eu fui correndo lá e fiz esses exames. Mas foi muito maluco esses exames, apesar de que dê tudo certo, tranquilo, eu vou contar para vocês como é a experiência de fazer esses exames de otorrinolaringologia, que é muito maluco. E aí, eu vou contar assim para vocês. Na minha primeira consulta, eu expliquei para ele que eu estava tendo tonturas, que eu estava tendo muito enjogo, intolerância a açúcar, entre outras coisas, que eu acho que eu não contei para vocês, mas quem me segue no stamp sabe, que eu já venho com esses incômodos, assim, parei até de postar mais com frequência, parei de ficar bem ativa nos grupos de UAT que eu era administradora, porque isso me tira muita paciência, apesar das enxaquecas e dores de cabeça constantes, assim, que aumentou, é terrível. Mas, enfim, ele falou que para não pedir uma tomografia, aí eu pedi outros exames que para ele era fundamental, ele fez os testes físicos lá, então eu passei nos testes físicos, que eram testes para saber, tipo, coordenação motora, algumas coisas assim, eu acho, não tenho certeza. Aí eu fiz esses exames, e ele passou esses outros para mim fazer. Eu não entendi direito na solicitação o nome dos exames, mas eu pesquisei na internet, eu não tenho certeza se são esses, porque os nomes são difíceis e a letra não é muito fácil de entender. Então, acho que um era audiometria, o outro era beira, que seria um exame de potencial evocado do tronco encefálico, ou alguma coisa do tipo. Fiz também um vectoelectronistagmografia e um de impedanciometria. Então, fiz quatro exames lá. O vectoelectro seria para ajudar os nervos vestibulares, ou alguma coisa assim do tipo. O beira é um exame extremamente importante que eu fui ver depois. Todos esses exames, deu valor razoável, mas para quem tem plano, eu não sei como é que funciona lá, eu fiz particular mesmo. E eu vou contar para vocês como foram esses exames. E eu não sei direito o nome deles, assim, em relação à ordem que eu fiz, né? Eu vou contar a experiência que eu tive lá nesses exames. Então, quando eu cheguei, logo que eu entrei na sala, a moça falou que eu demoraria três horas para fazer esses quatro exames. Sozinha, eu e ela lá, eu demoraria três horas. Então, são exames bem demorados, assim. Justifica o valor, né? E aí, eu acredito que ela seja formada. Eu não sei se ela é autorrindo também, se ela é fono, alguma coisa assim. Aí, eu entrei numa primeira sala, que tinha uma cadeira feita, e um tipo um fone de ouvido, que um lado lacrava, assim, e no outro saía um áudio. E ela trocou a posição. Esse exame, foi o primeiro que eu fiz, ele é um pouco dolorido. Ele dói um pouco, porque colocam, acho que, quatro ou cinco tipos de sons. E tem um som que dói muito no ouvido da gente. Eu não sei o nome desse exame, mas acho que esse deve ser o Impedanciometria, eu acho. Não sei direito. Ela botou nos dois ouvidos. Depois desse, eu fui pra uma cabine. Eu acho que esse era o de audiometria. Aí, lá na cabine, era vedada, e eu ia escutar uns sons, e informar pra ela, mostrando qual lado estava ouvindo o som. Ela botava a mão direita e a mão esquerda. Esse foi tranquilo também. Não senti nenhuma dor. Vim um som bem baixinho, e depois um som alto. Aí, eu vi um som de um lado, depois um som do outro. Depois, ela pediu pra mim repetir cinco palavras, que acho que foi cinco que ela falava, e aí eu repetia cinco palavras. Esse foi de boa. Esse foi o segundo brisão. Depois, eu fui pra outra sala. Eu vou deixar pra vocês a foto aqui de mais ou menos como é. Eu vou pesquisar aqui na internet, porque lá não podia filmar e também eu tava sozinha. Aí, depois eu fui pra outra sala. Nessa outra sala, eu sentei numa cadeira, numa poltrona bem confortável, praticamente deitada. E aí, ela limpou essa parte aqui, aqui atrás da orelha, com o produto abrasil. Então, ele pede pra gente não passar base ou pôr, mas eu passei o protetor solar. Com o couro, eu acho que não ficou, deu trabalho pra os eletrodos grudarem, porque eles têm que grudar e passar certinho as coisas, a informação tem que passar certinho. Então, eu acho que os eletrodos deram um trabalhinho pra grudar. Mas depois eles grudaram, ficou hoje. Quando tirou, ficou aquela marca, assim, do eletrodo. Nessa hora, eu vou dizer a impressão que eu tive. É que ela colocou um negócio bem barulhento no ouvido, tipo um trator, a hélice de um helicópter, assim. O tempo todo só que bem alto, por um tempo. Eu não sei direito se foi 20 minutos em cada ouvido, mas eu cheguei a dormir. Eu cochilei um pouco e eu senti alguns estímulos que movimentaram minha perna. Não sei se foi involuntário, não sei dizer direito. Nem sei dizer se foi impressão minha, porque como deu sono, aí eu não sei se foi sono ou alguma coisa assim do tipo, mas essa impressão que eu tive. E que quando colocou do outro lado, eu tive a mesma impressão de movimentar a outra perna. Então, eu tive reflexos. Quando colocou nesse ouvido, no ouvido esquerdo, o reflexo na perna direita, e quando botou na direita, o reflexo na perna esquerda. Não sei se isso aconteceu com outras pessoas. Se vocês também quiserem esse tipo de exame, eu acho que esse exame seria o Bera. Acho que o nome desse exame é Bera. Esse exame, ele é muito importante. Eu não sabia, mas ele é para investigar a perna auditiva, ou a intensidade da perna auditiva, lesão coclear, integridade funcional, até onde isso impacta na nossa vida, queixa de zumbido, que no caso era a minha, queixa de zumbido, Alzheimer, tumores, e monitorar as cirurgias. Além de outras coisas que eu não lembro de falar para vocês. E aí, eu estava mexendo no zumbido, porque em 2004, eu tive o dengue, eu acho que eu tive dengue, mas eu não sei qual foi a doença que eu tive, e afetou o meu ouvindo. Eu tive o otite nos dois ouvidos. E nessa época que eu tive o otite, eu tive o problema para escutar. E depois que terminou o otite, eu fiquei com o zumbido permanente no meu ouvido. Então, eu aproveitei, fiz isso aqui já para ele, para ele investigar por que eu tinha sido zumbido no ouvido, se esse vírus que eu tinha encontrado, se ele tinha prejudicado a minha audição. E por que que esse zumbido nunca sumiu? Então, vou chegar mais perto para eu poder falar mais baixo, porque acho que estou acordando, pessoal. Então, o que acontece? Eu fiz esse exame, incomodou um pouco, mas demorou tanto tempo aquele barulho constante no meu ouvido, que eu acabei ficando com aquele barulho assim, como se estivesse meio acostumado com esse barulho. Aí, o mais interessante foi o próximo exame. Eu acho que esse outro exame chama-se vectoelectromistagmografia. Eu acho que é isso. Para fazer esse outro exame, elas dão a lista para a gente, das coisas que a gente pode fazer ou não. Então, ela pediu aqui a orientação para o exame. Suspender por 48 horas café puro com leite, chá preto e chá mate, chocolate, cigarros e refrigerantes, bebidas alcoólicas, chimarrão e sucos industrializados ou sucos de soja. Só será permitido água ou suco natural da fruta. Aí tem, remédios permitidos somente os que forem de uso contínuo, anticoncepcional, coração, diabetes ou depressão. Remédios não permitidos, remédios de tontura para dormir, analgésicos e antialérgicos. No dia do exame, alimentação leve, suco ou leite, se alimentar duas horas antes do exame, não usar maquiagem, escreve-se tratante ou filtro solar, porque eu errei, esqueci e usei filtro solar. Chegar 30 minutos antes do horário e marcar. Três dias sem tomar nada, só tomando suco. E eu não gosto muito de todos os sucos, então, foi suco de limão, uma boa noite a dar de suco de limão esses dias todos. Voltando ao assunto, então, ela colocou os eletrodos de novo, outros tipos de eletrodos aqui, e eu fiquei sentada olhando para uma linha de luzes e eu tinha que olhar para cada luz, assim, o movimento dos meus olhos tinha que ser igual aos movimentos da luz. Então, eu ia fazendo isso e aqui ia ter coisas que iam monitorar o movimento dos meus olhos para saber se eu estava tendo um reflexo de visão igual à posição das luzes, né? fui, fiz esse negócio de lá para cá, de lá para cá, acho que, diziam que eu tinha que ficar 45 minutos fazendo esse teste. Depois, veio o teste mais bizarro. O teste mais bizarro, eu fiquei, essa cadeira inclinou e veio uma mangueira com água nesse ouvido aqui e ficou entrando uma água muito quente, muito quente, muito quente e depois disso eu fiquei vendo tudo rodar. Os olhos fechados pareciam que eu estava rodando, 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 só que eu nem saio do lugar. É muito estranho, uma função ao nosso corpo, assim, o labirinto, esse meio, realmente a gente tem a sensação de que a gente está no parque rodando, 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 rodando. Estou louco. Parecia alguma coisa tipo da tortura, da ditadura, eu não sei, mas esse negócio não é normal não. Depois que ela jogou a água quente e que ficou tudo rodando, ela perguntou se cinco nomes de animais com a letra C, cinco nomes de pessoas com a letra M, se eu não me engano. Depois ela perguntou os meses do ano com a letra M, os meses do ano com a letra A, os meses do ano com a letra J. Ela perguntou, ela fez, acho que, quatro perguntas aleatoria. e aí eu tinha que responder enquanto sentia tudo rodando. Depois ela jogou água gelada, então foi um jato de água quente e outro jato de água gelada pra movimentar e estimular o meu nevo labirinto. Ela fez isso nos dois, então foram quatro vezes essa tortura. É muito estranho, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas aí no final rapidinho terminou, assim, rapidinho, três horas, rapidinho ela me entregou os exames, aqui, todos aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que vem, eu não entendo na dia desse tipo de exame, essa parte aqui, esses gráficos, o vermelho e o azul, o esquerdo, o direto, no mesmo dia eu consegui vir o médico e entregar pra ele o exame e ele me deu o diagnóstico, eu não sei se você sabe falar direito o nome do diagnóstico, mas foi vertigem paroxítona benigna do tronco ou da cervical, acho que é alguma coisa desse sentido. essa busca, ele disse que seria interessante eu fazer uma... não é readaptação do vestibular, é como se essa readaptação do vestibular que é um tratamento que eles fazem, mas como eu fico viajando eu não consigo entrar fazer esse tratamento sem parar e quando eu conseguir dar uma parada estabelecida aqui eu faço o tratamento mas enquanto isso eu vou ficar medicada até ver se os sintomas somam e o jeito que começaram então eles começaram de repente e espero que sumam de repente. Então é isso gente, eu achei muito legal, tô postando aqui as fotos, o nome do médico que eu consultei é doutor Gilvencio, ele consulta aqui em Juazeiro da Bahia, ele é muito bom, médico muito legal, conversa com a gente, ele é bem velhinho já mas é uma pessoa que vale a pena da gente conhecer e vale a pena cada centavo que a gente paga e uma pessoa que acrescenta na vida da gente apesar de ser médico e ser uma consulta, entendeu? Ele não se preocupa, ele passa o tempo que ele precisar passar com o paciente, ele vê os exames direitinho com paciência e ele não abandona a sua causa, ele tem interesse mesmo de descobrir o problema e eu termino esse vídeo com a frase que ele disse assim pra mim que todo problema num labirinto, toda labirintite como ele tem cura, então é isso, eu super indico ele e esses exames são muito, muito malucos mas são muito úteis, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pra quem me pediu pra fazer esse vídeo contando como foi minha visita no torrinho está aí, eu não pude gravar nada porque eu também nem sabia que vocês iam se interessar pra esse tipo de vídeo, beijo, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal para a gente continuar, eu posto mais vídeos, espero que você não ache, não fique aborrecido do áudio estar baixo, é porque eu não quis incomodar o pessoal, beijos e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.